Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje a gente tá aqui pra trazer pra vocês mais um top 5 aqui no eFootball E hoje vão ser sobre algo que a gente gosta muito, que são os Legends, tá vendo aqui a gente tem que é o Batstuta que saiu, o Eto'o, o Robby Keane E vários outros jogadores aqui que não são Legends, mas hoje a gente não tá aqui pra falar sobre esses Legends em específico Que tão aqui no jogo, tem essas cartinhas bonitas, a gente tá aqui pra falar sobre os 5 Legends escondidos do eFootball O primeiro da nossa lista não é tão escondido assim, mas é ele, Gianluigi Buffon, né, isso aí, ele tá aqui com 43 anos de idade Ele com certeza vai virar uma cartinha Legend aí, quando o Nelly aposentar, mas ele tá aqui, olha que cartinha sensacional O Buffon tem 1,92, é alto pra caramba, e ele ainda chega ao nível 30 Então quer dizer que esse 74 de overall que tá aí pode evoluir demais e, sem sombra de dúvida, sim, os atributos dele aqui, né 74 de talento de goleiro, firmeza 71, defesa, reflexos ali tão meio baixo, alcance 70 Mas ele ainda assim é o Buffon, ainda tem esse rosto maravilhoso, que homem bonito E ainda, com certeza, cara, é o Buffon, cara, é o Buffon, um dos melhores goleiros da história do futebol E ele tá aqui e ele custa apenas 15 mil GP, então é baratíssimo e vale muito a pena só por essa carinha linda aqui do Buffon O segundo Legend da nossa lista é ele, Shinosuke Nakamura É isso aí, cara, que absurdo Como que esse cara ainda tá jogando bola, ele também já tem 43 anos Ele é meio campo, todo mundo lembra do Nakamura, pelo amor de Deus, né Batedor de falta incrível aí, ó Melhor pé é o canhoto, aquele canhotinho que bate falta pra caramba Olha aqui, ele com 43 anos tá com cobrança de bola parada, 79 e ele ainda chega ao nível 47 Ou seja, você pode botar ele pra ser 99 de bola parada, 99 de curva, facilmente Ele ainda tem ali, ó, 72 de controle de bola, que é muito bom ainda pra, né, pra esse nível baixo que ele tá 64 de overall só, e ainda tem um passe de 74 ali, um passe alto, passe rasteiro 68 Então dá pra você evoluir ele demais, ele é muito foda, ele vai ser um pouco lento Mas nesse jogo aqui a gente não precisa tanto de velocidade Então ele vai ser aquele meia armador mesmo, igual ele é E o cara das bolas paradas, né, lateral, lateral não, né Mas escanteio e falta é com ele mesmo E ele ainda tem essa face também maravilhosa aqui do Nakamura Esse com certeza é um Legend E agora que eu vi, é a camisa do uniforme do time dele ainda, do Yokohama FC Tem um cachorrinho, que bonitinho O nosso terceiro Legend é ele, Franks Faye O Ribéry, é isso aí, o Ribéry Sim, ainda tá jogando bola, você não está aí confuso Ele tá ainda jogando na Série A, cara, tá jogando muito lá Ele tava na Fiorentina, agora eu não sei Eu creio que ele esteja na Fiorentina ainda, porque eu não vi nenhuma transição Mas o símbolo que tá aqui no eFootball não é o símbolo da Fiorentina Eles não têm licença, mas tá um símbolo ali que não tem nada a ver com o símbolo da Fiorentina Então eu estou confuso agora Mas antes ele tava na Fiorentina e tá aí, mano, 38 anos de idade E ainda tá bom, né? 75 de overall, o cara com 38 anos de idade Ainda tem uma aceleração de 7.2 ali Equilíbrio de 7.5, controle de bola 7.6, drible 7.6 Então é um cara que dribla bem, condição firme 7.5 É um cara bom pra caramba aí, também tem a face aí, né? Que aí já não é muito forte do Ribéry Mas é um cara sensacional, né, cara? Com certeza, um legend aí Jogou demais O Ribéry era, na época que ele tava no auge dele Era um absurdo, jogava muita bola Driblava bem demais, chutava bem Corria pra caramba Então era um baita jogador E tá aí, Franks Feio e o Ribéry Continua ainda como ala produtivo Aqui na Série A Sensacional O quarto legend de nossa lista Eu sei que pode ser um pouco controverso Mas é o Nani E eu vou botar o Nani aqui Eu sei que talvez na vida real O Nani não tenha sido um legend Isso é verdade Mas nos jogos de futebol Com certeza ele foi Quem tá ligado aí Quem joga jogo de futebol há muito tempo Sabe que o Nani Sempre foi um daqueles jogadores Assim que Na vida real você olhava e falava Nossa, esse é o Nani Porque quando você jogava com ele Dentro do videogame Ele era muito foda Porque ele sempre foi rápido E driblador, né, cara? E em jogos de futebol O jogador que é rápido e driblador Sempre se sai muito bem Principalmente quando começou Aquela leva do FIFA Ali no FIFA 11 FIFA 12 E o Nani era um monstro Naqueles jogos lá Sempre era muito divertido De usar ele Então eu acho que ele merece Estar aqui nessa lista E ele tá aí Num time escondido aí Também da Série A Né, escondidaço Jogando lá Ele ainda também tá com Os atributos bem legais 63 de overall aí, ó Controle de bola 7x6 Dribble 7x6 Condução firme 7x5 Curva 7x6, né Força do chute 7x7 O Nani ainda tá bem legal Ali, sobe até o nível 37 E tem aí a sua face, né Apesar de, ó A face tá a face do Nani novo, né Olha, compara ali Com a face dele agora Ali na fotinha, ó Não parece o Nani de agora Mas é o Nani Tá ali Tá bonitinho aí É, e com certeza É, e com certeza Também é um jogador bem barato 14.000 GP só Então pra você fazer Um time aí Com os legends Vai sair barato E ainda vai sair Um time divertidíssimo E pra finalizar Nossa lista É óbvio que tinha que ser ele aí Que ajudou No desenvolvimento do jogo Andrés Iniesta Tá aqui com 37 anos Esse aqui não é tão escondido assim, né Galera Mas tá aí Vale a pena Sobe até o nível 38 Já tem atributos Controle de bola 86 Dribble 82 Condição filme 83 Passe rasteiro 84 Passe alto 8.1 Então Você consegue deixar ele um monstro Se você treinar ele bem pra caramba Tem um equilíbrio também 83 Então Difícil de ele perder a bola Cara Muito craque o Iniesta, né Com certeza E tá aí com essa face aí Maravilhosa Né Já que, porra Ele foi Ajudou a desenvolver o jogo também Então Com certeza Ele tá aqui Espetacular E é o nosso Último legend Aqui Do EFootball Legend Escondido Esse com certeza É o melhor dos jogadores Que eu trouxe aqui pra vocês E é Sensacionalmente Careca Mas é isso aí pessoal Por hoje a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aí Nos comentários aí Sua opinião Que legend que faltou Que legend que poderia ter Deixa aí nos comentários O Sante Carzola Que é outro legend É E é isso aí, tá Também não esquece de deixar Aquele Joia maroto Pra ajudar aqui na divulgação Nesse vídeo Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece de Se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal Da Joinville Games Beleza Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Tchau 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 Tchau